A Polícia Militar de Dourado, Quara fez um grande trabalho. Soldados Leandro, Soldado Eduardo e Soldado Severo fizeram uma grande apreensão de drogas em Dourado, Quara. Soldado Severo, o que foi apreendido e quem é o autor dessa ação criminosa? Bem, a guarnição viu uma movimentação suspeita de um mototaxista da cidade de Monte Carmelo, deslocando para a cidade de Dourado, Quara, onde nós fizemos a abordagem do cidadão, sendo que o mesmo estava com essa, por ser mototaxista e tal, tentando disfarçar com o dinheiro, estava com uma quantia em cheques, em dinheiro aproximadamente 2 mil reais em dinheiro e 5 mil reais em cheques e uma quantia aproximada de 55 gramas de um entorpecente conhecido como crack e aproximadamente 65 gramas de uma substância como a maconha. Ele estava em uma motocicleta, após a abordagem e a verificação do produto, ele disse que iria levar o produto para dois cidadãos na cidade de Dourado, Quara. De imediato nós já pegamos o celular, fizemos o celular do cidadão e na verificação de alguns números e algumas ligações, quando um do cidadão nos ligou para ele, nós fizemos a abordagem e deslocamos até onde o cidadão estava guardando essa droga para receber ela e lá deparamos com os dois. Segundo os mesmos, iriam dividir, o crack seria para um e a maconha para o outro. Foi feita a prisão dos três, bem como da motocicleta e de todos os materiais e drogas e dinheiros e celulares que estão apreendidos.